Nossa última parte da viagem é para a Espanha, já que é a terra do sol, olha o lindo sol que nos espera lá. Mas, gente, é a música independente brasileira, vocês têm que entender. Tem uma coisa muito maravilhante, que é aluguel de carros low cost. E aí a gente está esperando estacionar, Madrid é um brincadíssimo, melhor. Para ir lá para o La Fidula, passar ele sonido. E é muito legal, porque o Léo vai fazer uma super participação especial no nosso show, e depois ele vai tocar no lugar mais tradicional, chiquérrimo, de Madrid, que é o Café Central. Por que eu estou filmando com esse lado que a gente não está se vendo? Eu sou burra. Porque é legal. Pronto. É o Movida Madrileia, o movimento que teve aqui, da música independente, de várias artes, na verdade, de música popular revolucionária. E a gente vai lá, vai ser um esquema, pague quanto quiser. Pay after show. Um dia em Madrid, a Estrela e a Teo, para vocês. Um castilho, agarra. Bom dia, Céu. Bom dia, Céu. Desculpa aí, mas esse é o meu rio favorito, que é o do Ero. Ele é lindo. E é onde que você planta ali do lado, dá vinho depois. O que vai acontecer aqui? Olá, buenas. Bem-vindos a Tardesillas. É o nosso produtor internacional. O produtor internacional, que é muito eficiente. E aqui, gente, que tudo começou. Não a América, mas a nossa história com o Carlos. A gente estava passando aqui, na Praça Maior de Tordesillas. Gente, é aquela coisa. Toda cidade, ela tem que ter uma Praça Maior. E aí a gente queria entender o que era uma estátua maravilhosa da Rainha Joana. Essa moça que está grávida. E aí a gente conheceu o Carlos Odeva. Toro, nove quilômetros, galera. É uma cidade histórica, assim como todas, na Espanha. É, velho. A nós aqui, travessas. É, velho. Aqui a gente está, inclusive, nas nossas quebradas. Tá ligado, mano? É tipo as nossas quebradas. É isso. Tem toda uma história, na verdade, do Brasil com a Espanha que não é contada. O que acontece é que teve um bom período que Portugal, depois de ter descoberto o Brasil e feito o Tratado de Tordesillas, se uniu com a Espanha. Então, muito do que a gente conhece que foi feito pelos portugueses, na verdade, foi feito pelos espanhóis. Segue lá na frente o Carlos correndo, maluco. Criamos um monstro, gente. Ele virou um produtor mesmo. Ele quer tudo certinho. Ele conseguiu tudo, galera. Só isso que eu tenho para dizer. Conseguiu o som, conseguiu um cachê para a gente, conseguiu o teatro, conseguiu matéria no jornal, patrocinador, vinho no camarim. O cara descolou tudo, galera. Tudo. Pessoa agilizada. Agilizada. Eu não sei como diz agilizada em espanhol. É muito legal que a gente sempre ouve falar dos teatros e da estrutura dos teatros, do fosso e etc. E o Teatro La Torre mantém toda a estrutura. E é aqui que a gente vai fazer o show hoje. Né, Théo Ruiz? Théo Ruiz! Olha aí, eu estou tirando foto. Estou encantado. Isso aqui não existe, gente. Olha, parece de brinquedo. Estou estressado, hein? Me cago em la puta. E aí agora a gente vai almoçar tipo... Vamos tapear. Estamos em Espanha. Assim que se come. Antes de la cena. Sim, e as pessoas sumiram das ruas. Você sabe por quê? Você sabe por quê? As pessoas foram fazer a cesta. Então, o Carlos agora está mais calmo. Ele estava com pressa, porque as coisas iam fechar as duas. Conseguem entender o que eles estão falando? Põe lá mais perto para ver se alguém entende. Aquela coisa assim... Ah, eu falo português, então eu entendo tudo. Aham. Vai nessa. Dá uma duvidinha aqui. Entendeu? Uma palavra, eu duvido. É uma igreja românica. E é isso, ó. O relógio bateu três horas lá. Que é a Torre do Relógio. Aqui é uma região muito, muito legal. Porque você realmente conhece as pessoas, o melhor castelhano, as melhores comidas e os melhores vinhos. Não é pouca coisa. Olha, e isso estava pintado antes de colores. Não vê que estão existindo ainda os azuis e os rojos. Andar com o Carlos é ficar tendo aula de história da arte 24 horas por dia. Ah, meu, maravilhoso. É isso. O Teo está perdendo muito dinheiro nessa viagem, vocês não fazem ideia. O que você achou da performance? Muito bom. Muito bom. E muito belo. Muito belo. Muito belo. Velho. Velho, cojadeiro. É, isso aí a gente herdou dos galegos. Aí esse pé-lho. Olá, olá. 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 Brasileiros. Não, brasileiros. Essa é a hostia, viu? Essa é a hostia. Como eles fazem isso em Curitiba? Aqui, aqui. As pessoas estão fazendo a festa e Carlos está aí como que despertando a... Brasileiros fazendo bromas? Hombre. Olha que guau. Olha o castelo. O castelo, chicos. Carlos estava contando que esse castelo aqui, que é o castelo de Toro, ele tem mil anos. Viu como isso é recorrente aqui na nossa tournée? Tournée! ? Obrigada. Obrigada. Um homem com um dor, é muito mais elegante, caminha de lado, como se chegaria retrasado, caminha e passe adelante, carga em peso de color, como se fossem medalhas. Graças, graças! E vir para ser nossa última aula, muitas, muitas graças! Espero, muitas graças! O Abu, André Bojanha, já fala isso, que tem gente boa e ruim em tudo quanto é lugar, né? E aqui a gente passou por uma experiência muito legal, que é de ver muita gente querendo que acontecesse o show junto, assim. Estamos no aeroporto, a escala é em Lisboa. Como um puto, está! Sete horas de escala em Lisboa, depois a gente vai para o Rio de Janeiro. E significa que a gente já chegou na mudança de graças para obrigado! E isso é voltar para casa! Bom, voltar para casa mesmo, só quando comer o primeiro pão de queijo e tomar o primeiro café bom! E aí sim, vai ser voltar para casa! Foi massa! Foi bom, foi bom, foi bom! Saída! Mano, pois a gente já está nesse soil cheio, eu vou passar para a limpo tendência da bumper. E sério, a paraluries end up, mas acabam! Foi bom.